A Nissan apresentou o Leaf, o modelo zero emissão, em 2010, lá na Europa. E algo que eu acho bem bacana no Leaf é que ele é um produto, ele foi desenvolvido para ser 100% elétrico. Em 2010, a primeira geração. Em 2017, veio a segunda geração, que começou a ser comercializada aqui no Brasil em 2019. E agora, chegou a terceira geração aqui no mercado brasileiro. Eu estou com o Alexandre Carvalho, que é o especialista de produto da Nissan aqui no Brasil. Alexandre, fala um pouco para a gente quais são as principais mudanças, as principais qualidades dessa terceira geração que a Nissan começa a comercializar aqui no Brasil. Então, Sérgio, essa nova versão do Leaf, na linha 2023, chegou agora no Brasil em julho. E traz algumas novidades em relação ao que era vendido desde 2019. Entre eles, a grade e o para-choque aqui estão diferentes. Aqui antes era cromado, agora está em uma linguagem escura aqui, dá um ressalto. Está combinado também com as rodas novas, que tem um design agressivo. Na traseira, o novo logotipo Next da Nissan, que foi reestilizado agora em 2020. Na traseira, a gente tem um defletor que está diferenciado do defletor de área por baixo, do para-choque. Spoilers com o novo desenho. E internamente, o som Bose com subwoofer e amplificador no porta-malas. E também um detalhe interessante, que é o retrovisor com câmera. Que é uma novidade também, porque você pode usar dos dois modos. Você deixa ele na posição, ele fica espelhado como um retrovisor comum. Senão, ele vira uma câmera. Então, você pode regular lá. Você tem idioma, você tem a intensidade do brilho e várias configurações no menu. Então, basicamente, é isso. E o legal é que a gente manteve o mesmo preço em relação ao que era vendido antes. E a gente manteve o mesmo preço em relação ao que era vendido antes. É outra coisa, Alexandre. E hoje em dia, a gente escuta falar muito sobre mobilidade elétrica. Só que a Nissan tem mais de 70 anos. Desde 1947, ela vem trabalhando com isso, com o modelo Utama. Para os próximos anos, a partir de 2023, aqui para o mercado brasileiro, o mercado da América do Sul, o que está chegando aí de novidade, Alexandre? Então, a gente anunciou uma novidade que vai chegar para a América do Sul, região da América do Sul da Nissan, que envolve Brasil, Argentina, Peru e Chile, que é o ePower, que é uma novidade que a Nissan lançou há alguns anos no Japão. Está indo para outros mercados agora, de tantos sucessos que fez, que essa tecnologia fez com que o Note, que é um compacto vendido no Japão, se tornasse líder de mercado depois que ele foi lançado. E isso empolgou, especialmente na Europa, porque tem controle de emissão muito forte agora, com as leis. E está chegando também, recentemente agora, foi lançado esse mês lá na Europa, a versão do Qashqai, que é o X-Trail, com essa versão ePower. E aqui para a América do Sul, foi anunciado que a partir do ano que vem, esses quatro países vão receber, mas a gente ainda não tem definição sobre quando vai chegar no Brasil, nos outros países e quais modelos serão trazidos com essa motorização, mas oportunamente nós vamos anunciar. E aqui para a América do Sul. Algo que eu achei bem interessante com a estratégia da Nissan é que são 190 concessionárias aqui no Brasil, fechou 2021 com 41 comercializando veículos elétricos e agora em 2022 são 51 concessionárias. Então a Nissan tem essa preocupação de entregar o produto para o cliente, ter uma equipe técnica, um pessoal especializado nessa entrega do veículo, não é simplesmente vender e ponto. Então, Alexandre, conta um pouco para a gente o que é feito, qual é o preparo, qual é o trabalho que a Nissan faz com os concessionários para a entrega desses veículos. Então, a gente tem um plano, a gente começou a venda do carro em 2019 com sete concessionárias, mais na do São Paulo, Rio de Janeiro e os estados do sul, né? E na época já foi prometido que a gente iria expandir ao máximo. A intenção é chegar ao máximo possível de concessionários no país todo. Hoje a gente já atende todas as cinco regiões do Brasil. Quando passaram foi para 44, agora a gente está em 51 e a tendência é aumentar cada vez mais. Esses concessionários, quem vai atender, os técnicos que vão atender o cliente do Leaf, eles vão para o nosso centro técnico aqui em Jundiaí, em São Paulo, passam para o treinamento completo sobre como é que é o carro. Eles têm lá o Leaf, eles desmontam a bateria, ver como é que funciona o carro, como é que é a manutenção necessária, porque uma coisa interessante é que aqui se precisar trocar são vários módulos e assim, você não precisa trocar a bateria inteira. Se tiver um problema, eventualmente algum problema, você pode trocar só um módulo, né? Tipo, são pecinhas, né? Você tira o módulo e coloca o novo, né? Até hoje a gente não teve problema com nada relativo a isso. E as concessionárias, elas recebem uma tenda especial na oficina, é a prova de pó, então assim, ele é totalmente vedado, assim, para você, o técnico que vai mexer no carro na hora que ele vai montar a bateria para mexer, eventualmente, ele tem uma roupa especial, como se a gente brinca, parece um astronauta, né? Que ele vai todo paramentado e tal, para não levar pó, não levar sujeira para dentro da bateria do carro e ter esse isolamento estéreo, né? Então é isso, gente, muito obrigado, Alexandre, o especialista de comunicação de produto da Nissan. Um abraço, tchau!